O estrangeiro que pretende trabalhar no Brasil conta a partir de agora com uma ferramenta digital que auxilia nos trâmites de pedido de residência para fins de emprego. É o portal de migração laboral. Idealizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo e em qualquer idioma. O argentino Gonçalo está no Brasil há 10 anos. Ele veio para trabalhar como agrônomo. Trabalhei 6 anos, quase 7, 7 safras foram e aí a gente resolveu, já estávamos morando no Brasil, em Brasília também, a gente resolveu fazer outra coisa. Hoje, empresário, trouxe para a capital federal, Brasília, um pedaço da Argentina. Aqui abriu um restaurante com referências que vão da comida à decoração. A adaptação no país foi tranquila e rivalidade mesmo só no futebol. Na hora que jogamos qualquer esporte, qualquer coisa, a gente quer ganhar, né, Brasil-Argentina. A adaptação foi bem tranquila, tem muito, ou bastante argentino também aqui no Brasil em geral. Agora o imigrante que, assim como o Gonçalo, planeja trabalhar no Brasil, pode obter as informações necessárias de forma rápida e fácil no portal da imigração. O novo portal permite acompanhar o processo de imigração de forma digital. Lá você pode descobrir qual a documentação necessária e os passos a percorrer para conseguir autorização de trabalho no Brasil. Também pode consultar a sessão de perguntas frequentes e verificar se há uma resposta para a sua dúvida. A nova plataforma digital fornece ainda dados importantes que auxiliam na análise da evolução da política migratória brasileira. Só em janeiro deste ano, mais de 2.700 autorizações de trabalho foram concedidas a estrangeiros pelo governo brasileiro. Chineses, americanos e filipinos foram as nacionalidades que mais se destacaram, com cerca de 30% das autorizações. A reunião dessas possibilidades, todas num portal, é um ganho para a cidadania, é um ganho para os direitos humanos, porque isso tem um reflexo muito grande não só para os nacionais, mas também para toda e qualquer nacionalidade que busca o Brasil para os seus mais diversos interesses.